Na última sexta-feira, inclusive, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tevich, ela concedeu uma entrevista à rádio CBN Campo Grande, rádio que faz parte do Grupo RCN de Comunicação, que integra o Grupo RCN de Comunicação, e a ministra falou sobre essa questão, né? Ela foi entrevistada pela nossa colega, a jornalista Lígia Sábica, e a Simone falou sobre essa questão da BR-262. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Tudo que é feito é feito com muito estudo, né? Eu diria que é o primeiro passo de um passo que, imediatamente, posterior, vai seguir. Foi feito estudo pelo governador, pelo governo do Estado, o estudo foi checado, rechecado, e viram que, para a gente licitar rápido, para a gente não ficar esperando mais cinco anos para as coisas acontecerem, era importante dar o pontapé inicial. O pontapé inicial, segundo os estudos de viabilidade, mostra o seguinte, toda ela precisa de melhorias, toda ela precisa de, no mínimo, a terceira faixa. Mas, o trecho que é hoje mais rentável, que é possível para terceirizar, ou seja, para dar em concessão, sob pena de não acontecer, é o trecho, nesse primeiro etapa, de Campo Grande, Arribas do Rio Pardo. Então, não é descartado 100% essa duplicação no trecho seguinte? Eu diria até mais, Lígia, não é só não descartado. Esse é o primeiro trecho de outros trechos que virão, vai haver uma impossibilidade de tráfego só com terceira faixa em médio prazo. Então, vamos lá. Qual que são os passos? Esse médio prazo é quanto tempo? Olha a notícia boa, né? Eu acho que isso é importante passar. O governo federal estava fazendo um estudo de viabilidade e duplicá-la inteira. O governo do Estado foi e apresentou uma proposta muito mais rápida do que a nossa. O governo federal levaria pelo menos mais dois anos para terminar todo esse processo. A hora que o governo federal viu o projeto do governo do Estado, falou que esse projeto é bom. O presidente Lula veio a corumbar na questão do Pantanal, né? E ele esteve conosco com o governador, Casa Civil e o ministro dos Transportes. O governador Eduardo Hiddle apresentou o projeto para o presidente. O presidente Lula depois chegou para nós e perguntou o seguinte, para mim, para o ministro Rui e para o ministro dos Transportes. Esse projeto de Mato Grosso do Sul é bom? Os três foram unânimes. Eu, Rui e Renan. Esse projeto é bom, presidente. Ele é viável. Ele falou, então é para fazer. Por quê? Se esperasse o do governo federal, levaria no mínimo dois anos e a gente não sabe quais trechos nós chegaríamos à conclusão que seriam todos duplicados. O que diz nesse estudo? A primeira parte viável, que já dá para tocar com pedágios mais baratos e poder garantir segurança de tráfego é a etapa de Campo Grande e Arribas. Mas eu ouso profetizar, eu ouso, não tenho bola de cristal, mas conheço essa região como ninguém. Poucas pessoas transitaram por essa estrada há tanto tempo na vida, desde que nasceu como eu. Que assim que estiver terminando toda essa etapa de Campo Grande, Arribas e da terceira faixa, já vão estar fazendo projeto para o restante.